Os membros do canal já sabem, mas vocês também devem ter notado que uma das principais estratégias de comunicação que uso aqui no sexto round é o bom e velho mais por menos. Ou seja, tento condensar o máximo de informação relevante sobre um assunto específico em menos tempo. E pra me guiar, amarrar tudo isso e ir direto ao ponto sem ser tão prolixo e nem encher o saco de vocês, uso o texto, o roteiro. Mas claro, é bem comum eu me esquecer de um detalhe ou outro, sair algum desenvolvimento importante depois da publicação do vídeo, etc, etc. Pra essas adições, inclusive, a gente usa bastante o Instagram do sexto round, o sexto round MMA, inclusive sugiro bastante que vocês nos sigam por lá também. Acontece que de ontem pra hoje apareceram vários novos elementos que ajudam bastante a elucidar a treta. O UFC versus Francis enganou e os motivos por trás da muito estranha criação do cinturão interino dos pesos pesados. Então, como o YouTube ainda é de longe a maior plataforma do sexto round, decidi trazer essa atualização aqui pra vocês. No vídeo de ontem, recomendo que no final desse vídeo aqui, vocês cliquem no link que vai aparecer do lado pra entender melhor todo o caso. Eu especulhei e trouxe aqui os motivos que possam ter incentivado o Dana White a tomar essa decisão inédita na história do UFC. E qual é essa decisão? A decisão de criar o cinturão interino com o campeão linear saudável e disposto a atuar um mês depois da data proposta pela empresa. E hoje a gente entendeu quão pressionada estava a empresa pra anunciar Derek Lewis versus Cyril Gann pro UFC 265 do dia 7 de agosto em Houston, Texas. Bom, o primeiro fato é que enganou virou o campeão do mundo no dia 28 de março. Na sequência, além de descansar e se recuperar de um campo completo pra luta mais importante da sua vida, enganou, deu muitas entrevistas, participou de muitos podcasts, fez ações comerciais pra ajudar o seu nome e o seu feito a circular. Três semanas depois do dia 28 de março, ele tava na Flórida pra ser corner do amigo Camaro Usman na segunda luta contra Jorge Masvidal. Dois dias depois disso, Francis já aterrissava em Camarões, sua terra natal. Teve carreata, o cara foi recebido como herói e reviu a família. Acontece que o Francis ficou mais de um mês e meio na África, voltou pros Estados Unidos só pra ver a luta do Israel Adesanya, que é seu amigo pessoal e o outro campeão africano, e depois meteu mais duas semaninhas relax em Dubai, voltando definitivamente pra Las Vegas, onde reside e treina, agora, só nos últimos dias. A partir disso, a ideia do Francis era entrar num camp de três meses e voltar a lutar no final de setembro ou outubro ou coisa do tipo. O lance é que do dia em que conquistou o cinturão até o dia em que voltou pra academia, passaram-se três meses, ou seja, 25% do ano. O UFC, claro, não se opõe aos seus lutadores tirarem férias, mas não havendo qualquer tipo de lesão, entenderam que o cara exagerou, forçou a barra. Se fosse um lutador qualquer, não haveria problema, mas como é um campeão, além de retardar o desenvolvimento da categoria, a empresa precisa deles pra montar os maiores cards, os pay-per-views. No UFC 263, por exemplo, teve Israel Adesanya, Davidson Figueiredo e ainda o auxílio do popular Nate Diaz. Com tudo isso, eles venderam na casa de 600 mil o pacote. Já o UFC 264, que é o próximo pay-per-view, terá a Conor McGregor versus Leipzig por E3 e a candidatíssima a ser o maior evento do ano até aqui. E pro UFC 265, do dia 7 de agosto, os caras estavam desesperados atrás de uma luta que ajudasse a vender o card, que até ontem era estrelado por Amanda Nunes versus Juliana Penha. A gente sabe muito bem que, infelizmente, a Amanda não é das mais populares e a Juliana ainda não é vista pelo grande público como uma rival, uma ameaça ao reinado da Leoa. Ou seja, o evento não tem um ponto de venda, sendo que Rose Namarunas, Valentina Tchavichenko e Kamaru Usman lutaram um mês depois do Enganou. Charles Dubronks lutou quase dois meses depois do Enganou e vai esperar o vencedor de McGregor versus Dungeon Porye. Glover Teixeira versus Blachowicz já tinha um contrato assinado pra outubro. O Adesanya e o Moreno lutaram agora em junho, o Sterling se recupera de cirurgia e o Alexander Volkanovski tá no ar com o The Ultimate Fighter, não tem como lutar antes do programa acabar. Não havia qualquer outra opção, e a prova de que o UFC vinha informando isso ao Francis enganou veio do treinador do Derek Lewis em declaração no Instagram, abre aspas. Só pra vocês saberem, nós aceitamos a luta com o Francis para junho, agosto e setembro. O Derek assinou pra 7 de agosto há quatro semanas. O Francis recusou todas as datas, então seguimos em frente. Há ainda mais um ponto de pressão, porque o UFC queria fechar um contrato, um acordo com o Toyota Center, uma arena, um ginásio, em Houston, Texas, pra 19 mil pessoas por dois motivos. Primeiro porque mesmo que a vacinação esteja mais avançada nos Estados Unidos, ainda há pelo país restrições de público, arenas lotadas, etc. No Texas não tem, e esse também é um dos estados que cobra menos impostos nos Estados Unidos, seja pra empresa ou pra lutadores. Muita gente prefere lutar lá por isso inclusive, então ter essa possibilidade de sede nesse momento mais delicado de final de pandemia por lá, além da base em Las Vegas pro UFC importante. Esse acordo pra múltiplos eventos com a arena começaria exatamente pro UFC 265. Então, além de precisar de uma luta boa pra ajudar a vender o pay-per-view, o UFC precisava encher a arena, vender ingresso, atrair o Toyota Center como parceiro comercial. A ideia era óbvia, ter a disputa pelo prestigioso Cinturão dos Pesos Pesados lá, até porque o lema do estado é, tudo é maior no Texas. Detalhe, o Derek Lewis é uma estrela local, ele treina e mora em Houston, Texas. Com o Engano dizendo não, pra que o Lewis que tá com o Tyroshot na mão, e se ganha bem mais pra disputar o Cinturão, vai topar pegar o duríssimo Cyril Gunn numa luta qualquer pra compor card. Só se ele fosse maluco, não faz sentido não esperar o Francis. Aí vem a criação do Cinturão Interino, ou seja, Derek Lewis será pago pra disputar um título em casa. No final das contas, é aquele velho papo, pra tudo na vida há uma explicação e toda história tem dois lados. Depois de tantos anos de sofrimento e dedicação, Engano certamente achou que merecia um bom tempo de descanso e celebração. Já o UFC quis contar com o seu campeão mais cedo e acreditou que não houve boa vontade. Aí a corda arrebentou. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual é a opinião final de vocês sobre essa treta toda? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando aos membros do canal, nessa quinta-feira, 8h30 da noite, hoje é quarta-feira, ou seja, amanhã, 8h30 da noite, vai ter a live dos membros. Vou entrar ao vivo aqui no YouTube pra bater um papo só com os membros do canal. E no final dessa live, a gente vai sortear 6 camisas do sexto round, como essa ou qualquer modelo que os escolhidos, os sorteados escolham. Beleza? Então se você é membro do canal, bota aí na agenda, quinta-feira, 8h30 da noite, live aqui no sexto round. E confira também o primeiro vídeo dessa série, né, sobre o cinturão interino dos pesos pesados, o vídeo que fiz ontem, detalhando toda a história e alguns motivos também. É só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.